Música Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre as contratações temporárias, avulsas e o trabalho dos autônomos. O mercado de trabalho tem passado por algumas mudanças ao longo dos anos e as contratações dos trabalhadores também acabam adaptando-se às novas possibilidades de postos de trabalho. As últimas reformas também trouxeram várias alterações nos contratos de trabalho. E como ficam as contratações temporárias, avulsas e os autônomos? Vamos abordar esse tema no programa de hoje. Estão com a gente aqui no estúdio para falar mais sobre essas contratações o juiz do trabalho, Conrad Saraiva Mota e o advogado trabalhista Franco Almada. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. A ausência de vínculo e pregatício não significa desocupação. Atualmente, outras modalidades de contratação e prestação de serviços são utilizadas pelas empresas, que para cada caso específico podem optar pelo trabalhador autônomo, temporário ou avulso. O Caio, por exemplo, é fisioterapeuta autônomo, trabalha aqui nessa clínica há cerca de um ano e a frequência semanal dele depende da demanda específica de cada paciente. Por isso, a clínica optou pela prestação de serviço ao invés da contratação do profissional. Desde que eu me formei, eu já fui com a ideia de que fisioterapia é autônomo e, de certa forma, iria me dar mais uma liberdade. Só que, ao mesmo tempo que dá liberdade, eu trabalho mais, porque eu só ganho pelo que eu trabalho. Com isso, ele consegue ter uma remuneração acima do que teria sendo um profissional contratado. Por outro lado, trabalha seis dias por semana. Mas, mesmo assim, para o fisioterapeuta, a balança pesa para o lado positivo. A vantagem que eu vejo para mim ser prestador de serviço é que eu faço o meu horário. Teve um dia que eu não estou podendo ir trabalhar, eu tento alguém para me substituir, eu desmarco o consultório. As minhas férias, quem planeja sou eu no dia e na hora que eu quero. No entanto, o Caio faz um alerta. Não obter os benefícios garantidos pela carteira assinada requer disciplina financeira, especialmente em relação à aposentadoria. Como prestador de serviço, eu trabalho mais, ganho mais, só que cabe a mim gerenciar o que eu ganho. Porque, como eu não tenho nenhum desconto já de carteira de trabalho, eu tenho que gerenciar o tanto que eu ganho para poder fazer uma economia para a minha aposentadoria. Já no caso dos trabalhadores temporários, todos os benefícios da CLT estão preservados. Mas, como o próprio nome diz, o vínculo é sazonal, pode durar poucas semanas até alguns meses. Por isso, todo o cálculo relativo às férias, 13º e aposentadoria, por exemplo, devem ser proporcionais. Essa empresa regularmente contrata trabalhadores temporários para cobrir o expediente dos empregados que estão de férias ou licenciados. A demanda do trabalho temporário se dá mediante a sazonalidade em determinadas situações. Por exemplo, o comércio tem uma sazonalidade de épocas de venda, de épocas de uma demanda maior. E aí é demandada essa contratação temporária para suprir essa necessidade prevista ou não prevista. O trabalho temporário também é utilizado para cobertura de férias, períodos de férias de profissionais que já elaboram na determinada instituição, no próprio contratante. Licenças, tipo de licença maternidade ou algo do tipo. Existem ainda os trabalhadores avulsos que prestam serviço a diversas empresas sem ter nenhum vínculo. A mediação entre empregadores e empregados, nesse caso, é feita por sindicatos próprios ou órgãos reguladores. A lei 8630 determinou que todos os operadores portuários criassem um ógmo, que é o órgão gestor de mão de obra. Então, esse órgão, ele administra toda a mão de obra portuária, através dos trabalhadores portuários avulsos. Doutor Conrad, o que caracteriza o vínculo empregatício de um trabalhador a uma empresa? Bem, as características do vínculo de emprego, os requisitos para a configuração do vínculo de emprego, são basicamente cinco. Quatro, sem sombra de dúvidas, e um, um pouco duvidoso. Então, tem que ter um trabalhador pessoal natural, que trabalha de maneira pessoal, subordinado, não é vetório com onerosidade. E tem um outro requisito que não é 100% aceito pela doutrina, existem alguns que entendem presente, outros que não, que é a alteridade, que é quando você trabalha em função do outro. Cada um desses requisitos tem a sua substância, tem o seu conteúdo. Subordinação é a sujeição ao poder diretivo do empregador, onerosidade é o pagamento de salário, não eventualidade é quando ele trabalha de forma prolongada, com fixação jurídica, trabalhador pessoa natural, obviamente, uma pessoa física, né? E também é a questão da pessoalidade, quando as características pessoais do empregado são levadas em consideração para que aquele vínculo se configure. Isso aqui faz com que o vínculo de emprego exista. Então, para que exista o vínculo e aquele trabalhador receba a proteção da legislação seletista, ele precisa preencher esses requisitos. Existem várias formas de contratações, né? Dr. Franco, pode explicar um pouquinho para a gente quais são hoje os tipos de contratações desses trabalhadores? Pelo vínculo trabalhista, né? O empregado, e também existe o avulso, a contratação de avulso, a contratação de temporário e a terceirização. Sobre o vínculo avulso, contratação avulsa, é interessante abordar que houve uma distorção desse termo avulso. A população e até alguns profissionais do direito, advogados, enfim, consideram avulso o que não tem carteira assinada. Então, quando se diz, olha, você trabalhou naquela empresa, teve carteira assinada? Não. Então, trabalhou avulso. E criou-se, digamos, essa distorção da expressão. Quando avulso não significa isso. Ele quer dizer o trabalho desenvolvido para várias empresas por meio de um sindicato, sendo o trabalhador sindicalizado ou não, ou por meio do ógimo. A gente pode ter como exemplo o trabalhador avulso portuário, onde ele presta serviço para várias empresas sob intermediação do ógimo. Esse trabalhador avulso, ele tem todos os direitos assegurados, os direitos trabalhistas? Quais são os direitos desse trabalhador? Isso que o doutor Franco falou é interessante, Camila, porque há um sentido técnico da palavra e há um sentido vulgar. Não só do avulso. O avulso, como ele explicou, ele muitas vezes é compreendido como trabalhador irregular. Mas, na verdade, ele tem uma característica específica. Ele não é um empregado, ele está dentro do segmento de trabalho avulso. Trabalha sem vinte de empregatismo para diversos tomadores, sempre por intermédio do sindicato ou do órgão, gestor de mão de órgão. Tem todos os direitos do trabalhador, porque eles são equiparados ao trabalhador com vínculo de emprego por força da Constituição. Mas essas expressões que a gente escuta no dia a dia, elas têm um sentido técnico diferente do sentido vulgar e acabam gerando confusão. É o caso também do temporário. Muita gente não compreende o trabalhador temporário como um terceirizado. E ele é um terceirizado. O trabalhador temporário trabalha através de uma empresa de trabalho temporário. Aí confunde o trabalhador terceirizado temporário com o provisório, que é uma outra figura que é signatário de um contrato especial regido por uma lei, que é a Lei 9.601 de 1998, que confunde com o trabalhador em contrato de experiência, que é um trabalhador que trabalha por tempo determinado, mas para desenvolver aquele trabalho dentro de um determinado período para saber se ele vai ou não continuar. Então, essas expressões, trabalhador temporário, provisório, experiência, avulso, elas têm um sentido técnico específico, mas muitas vezes elas não são compreendidas, muito bem compreendidas pela população. Não só pelo trabalhador, mas também pelo empregador e pelo profissional. E aí acaba que até a incidência da legislação sobre essas figuras acaba ficando meio diluída, difícil, porque você usa o termo técnico no sentido vulgar. E esse tipo de desconhecimento acaba gerando muitas ações na justiça do trabalho? Gera porque para você poder receber essa informação, filtrar, e aí o doutor Franco pode até falar melhor do que eu, porque a gente quando chega num processo para julgar, a gente já pega a tese construída, né? Que é construída pelo advogado e depois é rebatida por uma outra tese da empresa. Mas muitas vezes esse filtro é difícil, porque o trabalhador às vezes não tem condição de explicar. Então ele usa aquele termo no sentido vulgar e você, se não souber compreender o que é que está por trás, você pega aquele termo no sentido vulgar e põe no sentido técnico. E aí você erra. Pode fazer um pedido, por exemplo, descabido. E pegando aqui esse exemplo da justiça, se você tiver um magistrado mais, digamos assim, apegado à legalidade dos pedidos, da causa de pedir, a gente sabe que acontece muito na justiça do trabalho de uma flexibilização maior do que é causa de pedir, do que é pedido, até para tentar simplificar o acesso do trabalhador à justiça. Mas se você se deparar com um magistrado mais apegado à lei e você disser na sua petição que o trabalhador era avulso e pediu um reconhecimento do vínculo e ele não, na realidade, não existiu o trabalho avulso, mas só o trabalho sem carteira, ou seja, o trabalho clandestino, vai ficar difícil realmente você conseguir êxito na ação para o reconhecimento desse vínculo. Porque você vai estar pedindo, numa linguagem técnica, o trabalho avulso, mas vai estar abordando em outros momentos que esse trabalhador, por exemplo, era um pedreiro ou era um técnico de enfermagem. Isso não vai bater com a tecnia do trabalho avulso. Então, às vezes, vai ser dificuldade. Só para a gente dar um exemplo bem rápido sobre essa questão da linguagem, caiu também no popular de se cobrar o abono. Às vezes, a gente, como advogado, vai atender uma pessoa e a pessoa diz olha, doutor, eu quero que cobre o meu abono. Só que o abono, numa linguagem popular, é o salário-família. Então, até o advogado entender essa linguagem e cobrar o que é abono e colocar na petição salário-família e não colocar abono e a petição errada, digamos assim, e não conseguir êxito, é uma dificuldade e um desafio para quem está atuando no direito. Ok. A gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre os tipos de contratações. Bom, ainda falando sobre o trabalho avulso. Existe algum tempo determinado desse contrato de trabalho? Não, na verdade, não há. O trabalho avulso é bom que ele seja explicado, porque, realmente, às vezes é difícil a compreensão de como é que se dá a sistemática. Vamos dar um exemplo para poder ilustrar, que é o exemplo mais emblemático, que, inclusive, é o ambiente mais comum desse tipo de trabalho, que é o ambiente portuário. Então, chegou a embarcação, trazendo uma mercadoria, ela vai aportar em um determinado porto. Se ele for um porto organizado, ele vai ter um órgão, um órgão de gestão de mão de obra. Se ele não for, ele vai ter apenas uma entidade sindical. Então, essa embarcação aportou, e lá ela vai contratar um operador portuário, que é quem vai fazer o descarregamento dessa mercadoria. O operador portuário é uma empresa, que funciona lá no âmbito do porto. E ele, o operador portuário, vai poder utilizar empregados próprios ou poder utilizar trabalhadores avulsos. Se ele optar pelo uso de avulsos, ele vai procurar o órgão de gestão de mão de obra, que vai fazer a chamada desses trabalhadores avulsos, dentro de uma escala organizada. Esses trabalhadores avulsos podem ou não aceitar aquela chamada, porque eles não são empregados. E aí eles vão fazer aquele serviço. Descarregamento, desolva, estiva, fez o serviço, a embarcação paga o operador, o operador paga o órgão, o órgão distribui para os avulsos. Funciona assim. Então, o trabalho avulso, na verdade, ele é uma forma de trabalho sem vínculo de emprego, mas bem organizada. Porque existe essa centralização, ou no sindicato, ou no órgão gestor, para poder fazer esse controle de chamada, de convocação, distribuição de jornada, pagamento e etc. E o operador e o órgão respondem solidariamente pelos direitos que o avulso tem. Como é uma categoria que já existe há muito tempo, por ocasião da institucionalização dos direitos dos empregados seletistas, eles conseguiram uma equiparação. E essa equiparação ficou na Constituição Federal. Então, o avulso tem o mesmo direito do empregado, apesar de não ser. A única diferença é que ele pode movimentar a conta vinculada do fundo de garantia dele com 90 dias de inatividade. E o empregado só com 3 anos demora mais a mexer. Mas eles têm basicamente os mesmos direitos. Importante pontuar também, ainda sobre o avulso e sobre o órgão, que o operador portuário vai pagar ao órgão, inclusive o proporcional de 13º, de FGTS, vai caber ao órgão administrar, fazer as retenções e repassar para o trabalhador o salário. Então, por isso que cabe também a responsabilidade do órgão em eventual pendência trabalhista. Agora, sobre o trabalhador autônomo. O que define o trabalhador autônomo? Quais são os direitos dele? O trabalho autônomo tem basicamente duas diferenças do vínculo empregativo. Porque a gente sempre toma o vínculo de emprego como sendo o ordinário e aí vai movimentando ali alguns dos seus requisitos e ele se transforma em um outro tipo de contrato de trabalho e o lato senso. Então, são basicamente dois requisitos que no trabalho autônomo são diferentes. É a subordinação. O autônomo não se sujeita ao poder de comando do tomador. Ele tem mais liberdade para definir horário, para definir como e quando fazer, o local em que ele vai realizar. Evidentemente que ele segue diretriz. Ele não pode fazer de qualquer jeito. Mas ele tem uma sujeição muito mais diluída do que o empregado que está ali sob o poder de comando direto do empregador. E o outro requisito que também no trabalho autônomo é bem diferido é a pessoalidade. Porque muitas vezes você contrata o trabalho autônomo, você está muito mais interessado no resultado do que no modo de fazer. E às vezes esse trabalhador autônomo se faz ajudar por um auxiliar, às vezes se substitui por um terceiro. E o tomador do trabalho autônomo, ele não está muito preocupado com esse modo de fazer. Ele quer mais o resultado. O trabalhador autônomo não é empregado. Então, ele é regido pela lei civil. Prestação de serviço. Ele recebe o que foi contratado sob a égide do Código Civil. Tem direito, por exemplo, que tipo de garantias, né? Na verdade, ele tem que tipo de direito, por exemplo, a Previdência Social. Ele tem esse direito? Tem. Ele é um segurado obrigatório. Ele não é um segurado empregado. Mas ele é um segurado obrigatório da Previdência. É o que a gente chama de segurado contribuente individual. O contratante, ele tem as obrigações previdenciárias. Tanto de recolher a Previdência, a parte dele, como também de fazer a retenção e recolhimento da parte do contribuinte. Uma parte, pelo menos, ele tem que fazer. Tem. Ele é segurado. Os direitos do trabalhador autônomo, eles estão muito mais previstos no próprio contrato do que propriamente na lei. O trabalhador autônomo, ele tem um tratamento muito mais vocacionado à lei civil. Mas, muitas vezes, ele é hipossuficiente também. Tenho certeza que o Dr. Franco já pegou também muitos trabalhadores autônomo que não são verdadeiramente autônomo. Eles são formalmente autônomo, né, Franco? Exatamente. E aí você vai ver, porque o contrato de trabalho tem que ver os elementos fáticos. E sobre essa questão da Previdência, é importante sempre pontuar que é obrigação do autônomo fazer os recolhimentos para que ele tenha acesso aos benefícios da Previdência. Então, o que a gente, infelizmente, vê muitas vezes é não existirem esses recolhimentos e quando o autônomo precisa se afastar porque teve um acidente, ele acaba não tendo a qualidade de segurado identificado na NSS. Então, independentemente do contrato ser formalizado, se realmente for um contrato realmente autônomo, mesmo assim, é preciso fazer os recolhimentos obrigatoriamente perante o NSS. Então, doutor Franco, e ele pode acumular funções, ser autônomo, empregado? Sim, ele pode, por exemplo, ser um empregado de uma empresa por um período parcial e saindo daquele período parcial, ele pode prestar serviços como autônomo para outros serviços como autônomo. inclusive, é bom também informar que o próprio trabalhador pode ter mais de um contrato de trabalho. Às vezes, é uma dúvida que é gerada, principalmente quando o trabalhador sai do contrato, é demitido ou é colocado por justa causa, o que for, e a carteira dele não é baixada, e fica essa dúvida, ah, eu posso assinar a minha carteira sem haver essa baixa? Ora, se eu posso ter dois contratos de trabalho, então a pergunta já está respondida. É uma dúvida constante essa questão de que se a pessoa pode ter mais de um contrato de trabalho. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre as formas de contratações temporárias, avulsas. Doutor Conrad, falando agora um pouco da contratação temporária, o que caracteriza esse tipo de contratação? Pronto. A palavra temporário, se você for analisar a etimologia, ela vai dar uma ideia de limitado no tempo. E aí você muitas vezes tende a generalizar, ah, todo trabalho limitado no tempo é temporário. Na verdade, tecnicamente, o trabalho temporário é um tipo específico de contratação terceirizada, é um tipo específico de intermediação de mão de obra, onde um tomador, chamado empresa-cliente, contrata uma empresa interporte chamada empresa de trabalho temporário, e através desta empresa há um trabalhador que é contratado para duas situações específicas. Substituição de pessoal regular permanente, um trabalhador, por exemplo, se afastou por conta de um benefício previdenciário, está de férias e ele precisa ser substituído. contratou aquele temporário para aquela atividade. Ou então, no caso de acréscimo de serviços. Houve um acréscimo de serviços e aí eu precisei contratar mais gente. Posso contratar empregados ou posso terceirizar. Nesse caso, eu contrataria trabalhadores temporários para exercer aquela atividade em razão daquele acréscimo. Como é temporário, e aí obviamente que não foge a isto, ele tem um prazo determinado. O contrato de trabalho temporário pode durar até 180 dias, prorrogável por mais 90 dias. Então, no máximo, ele tem uma duração máxima de 270 dias. Então, além de você ter que atrelar o trabalho a essas duas situações, substituição de pessoal e acréscimo de serviços, ainda tem que limitar ele no tempo. Então, é um tipo de intermediação de mão de obra. Ele sempre tem, o trabalhador temporário, ele tem que sempre ser contratado por intermédio de outra empresa? Uma empresa terceirizada? Sim, é um dos requisitos desse contrato, essa intermediação de mão de obra. Inclusive, essa empresa tem que estar cadastrada no Ministério do Trabalho e tem que ter o suporte econômico relativo a contratantes também. Como é que ficam aí os direitos desses trabalhadores? E quem arca com isso? Na lei que regulamenta o trabalho temporário, que é a Lei 6.019-74, que foi alterada recentemente pela Lei 3.429, ele tem equivalência de direitos com o empregado, que a gente chama de salário equitativo. Então, os mesmos direitos que o trabalhador regido pela CLT tem, o temporário também tem. Como é que fica a distribuição de responsabilidades? A empresa de trabalho temporário responde diretamente e o tomador subsidiariamente, então residualmente. Não houve o pagamento, cobra-se da empresa de trabalho temporário e do tomador. A empresa de trabalho temporário tem preferência, digamos assim, se ela não tiver, chega o tomador, que é a empresa contratante. Então, a distribuição de responsabilidade se dá dessa maneira. Doutor Franco, hoje quais são os casos mais recorrentes envolvendo esse tipo de trabalhador quando a gente fala aí nos quesitos de direitos, dessa responsabilização de direitos? Bom, o caso mais recorrente de contratação, como o doutor Condi falou, são essas eventualidades na empresa. Ou a saída do funcionário para férias ou o aumento da necessidade da empresa em contratar mão de obra. E os casos recorrentes podem ocorrer, por exemplo, quando o contrato de trabalho passa o tempo, que é até de 270 dias, e se continua o vínculo, então pode configurar um vínculo direto com a empresa-cliente. É importante indicar que, passada essa primeira contratação temporária, que pode ser até de 270 dias, mas também pode ser menor. Por exemplo, se no contrato original for de 100 dias, eu só posso prorrogar por mais de 90. Se eu não usei os primeiros 180 dias, eu não posso mais prorrogar pelos 270 dias. Não sei se ficou bem claro. Mas, e quando eu cumpro esse prazo, passada a prorrogação, o trabalhador também tem que ficar numa quarentena, que é de 3 meses, 90 dias, também sem poder ser contratado pela mesma empresa. Então, qualquer, digamos assim, qualquer irregularidade nesse sentido, ou de se passar do prazo, ou de não se respeitar esse tempo que não pode haver contratação, essa quarentena, como a gente chama, ela pode gerar demanda trabalhista. E no caso de um afastamento, o trabalhador temporário está lá no seu emprego, exercendo aquela função, e no caso de algum afastamento por um acidente de trabalho, nessas situações, como é que procede, como é que ocorre? Ele pode contratar, a empresa pode substituir esse trabalhador, e como é que fica essa questão dos direitos dele? A empresa contratante, a empresa tomadora, quando ela opta por terceirizar, seja essa terceirização de trabalho temporário ou a terceirização que a gente fala de demandas específicas, ela quer justamente não ter esse problema. Então, se eventualmente um trabalhador temporário ou um terceirizado em geral se afastar, caberá à empresa interposta substituí-lo. Então, a empresa interposta é que vai cuidar de substituir. Eu contratei o temporário porque eu quero aquele serviço, eu quero aquele resultado. Se ele se afastou, se ele vai entrar de férias, algo vai acontecer, o problema não é meu. Estou pagando a empresa interposta justamente para não ter esse trabalho. Então, ela que vai cuidar de substituir é como um porteiro num condomínio. Se eu contrato lá em pretextilização para fornecer o meu porteiro, e aquele porteiro por alguma razão se afasta, o condomínio não está preocupado com o que foi que aconteceu. Ele quer que vá um outro porteiro. A terceirização tem essa característica. Então, se afasta, tem os direitos previdenciários dele garantidos, mas a empresa tomadora não está muito preocupada com isso. Na verdade, vai recair sobre a empresa interposta todo esse procedimento de substituição, de pagamento, de afastamento, de garantia de observância desses direitos. Agora, uma coisa importante, Camila, e a gente vê isso muito acontecendo no dia a dia. As empresas tomadoras contratam, às vezes, mal. E aí, quando contratam mal, sem garantias, sem observar se a empresa interposta tem patrimônio, tem lastro, muitas vezes ela acaba pagando duas vezes. Porque ela paga a empresa de trabalho temporário, e aí depois o trabalhador não recebe, entra na justiça, cobra dos dois, a empresa de trabalho temporário não tem patrimônio, chega nela de novo. Então, precisa haver uma preocupação também de zelo, de diligência na contratação da empresa interposta. Quais são hoje as principais ações que chegam na justiça do trabalho relacionadas ao trabalhador temporário? Eu acho que, na verdade, a maioria é verba mesmo, normal, do dia a dia. Tem muitas vezes, a gente se depara com aquelas empresas que não pagam as rescisões, acaba o contrato com a empresa tomadora e ele não paga ninguém. Também acidentes, né, estou franco. Acho que acidentes acontecem muito nesses ambientes de terceirização. A gente se depara muito com problemas de acidente, e aí, às vezes, esses trabalhadores acabam tendo que recorrer à justiça. Ora, este também é um assunto muito comum. Também, verdade. Porque, como esses trabalhadores, no exemplo do porteiro, ele vai estar um dia aqui, era para ele cumprir a jornada de 12 por 36, por exemplo. Então, ele vai cumprir a jornada de 12 horas. E, às vezes, acontece dele fazer o extra, como se diz. Ele não tem as 36 horas de descanso e já vai cumprir outra jornada de 12 horas em outro condomínio. E aí, depois, vem essa demanda também sobre a jornada de hora extra. E, mais uma vez, reforçar realmente que as empresas que contratam, as tomadoras, elas têm que ficar atentas a tudo isso. Ok. Nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores aqui no programa de hoje. Obrigado. Fica disposto. Obrigado. É sempre um prazer falar aqui sobre direitos do trabalho. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E, no site, você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto